O que é que ele põe? Então bota... Gol! Vai, 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 vai! Ah, você quer botar o réptil? Ele vai botar pra mim, sem fazer o louco. É assim, rap, exato, patrô. Vem me abraçar ele! Vem, vem, rapaz! Vem, rapaz! Vem pra trás! É o Cristiano do Nordeste! Tudo é relativo, né? Peraí, mano! Jogou? Dormi? Coradinho? Cadê? Vai, vai, fica aí! Vai, vai, vai! Ele é fodinho! Ele é fodinho! Boa, acho! Ele é fodinho, vai fazer o que ele? Aparei tu aí... Agora é zague, não! Apenas o Zezinho cadera na outra! Só que tá com o atacante não bateu! Não dá nada a cima, cara! Olha lá! Apenas o Zezinho! Apenas o Zezinho! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tem que estar sorriso! Apenas o Zezinho! Tem medo, mano! Parece uma amaneação! Parece, cara! Parece, cara! Sabe por que ele não tem cabelo! Você também toca uma boa boa! Boa! Tá gravando? Que foi? 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 Tão! Ai! 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 Entortou praia rapaz, mano! Entortou praia rapaz! Que robo! Fala praia! Fala praia rapaz! Aaaaaaaaaa! Aia! Entortou praia rapaz! Entortou praia rapaz! Entortou praia rapaz! Ai! Ai! Que robo! Para o filho da mãe! Fala praia rapaz! Tô saindo! Tô saindo! Ou! Cora eu que sai da raiva? Ei, Jonathan! É praia rapaz! Eu vou jogar ele! Bala, misericórdia. Pode acordar, pode! O Vandame, que empurrou já te disse, irmão. Tá só com o pé! Pô, seu, tá recebendo de tudo! Ah, mano, isso é esse de tanto, né? A gente quer dar essa área aí, de uma saída. Tá bom, é assim mesmo! O problema tá feito, tá? E aí, ó. Tem que bater agora. Irmão do Petitzer, é? Bate, cusão. É, ó. Ô, irmão, se pisar, pega aí. O Petitzer é meu professor. Aí, tomara que venha. É, Robinho, pra continuar a pele, o Marcelo tem nome, é? Pega aí! É, Robinho, por favor. É o Camisadeiro, ó. Os aqui eram bons. Aí, ó, aí, ó. Olha aí, irmão do Petitzer. Ah! Não é fruto do Marcelo, gente. Ah, irmão do Petitzer. Tem que fazer? Não. Acabou ainda? Não, vai tudo. Tchau, Zanete. Acabou o Zanete. Vai pagar a transmissão, hein? Vai pagar a transmissão, gente. Vai pagar. Vai pagar a transmissão aí. Vem, 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 vem. Vai pagar. Vem, vai pagar. Vai pagar. É só pegou o Dênis, mas depois do bêcho. Não fôs nem minha pegada, não. Vai pagar, não. Vem, Jogo. E aí, Jogo? Jogo, Jogo! Jogo, Jogo, Jogo. Jogo, 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 Jogo. Jogo, Jogo. Jogo, 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 Jogo. Regaça, Jonathan! Ele chegou e não ficava a primeira.